Olá, pessoal, eu sou o Lorelai Fox e hoje a maquiagem é inspirada em RuPaul's Drag Race. Start your engines, RuPaul's Drag Race. With the best woman, best woman wins. Estamos na 13ª temporada de RuPaul e eu parei várias temporadas de assistir, gente. Faz muito tempo que eu não assistia. Eu acho que eu parei na 9ª, 9ª temporada, 10ª. Não lembro, gente, não lembro. Porque comecei a achar que todas as temporadas estavam muito iguais e muito repetitivas. Cansei, sei lá, enjoei um pouquinho. Mas agora eu voltei a assistir por quê? Quarentena, né, gente? Estamos aí querendo um entretenimento, só que não está me entregando o entretenimento que eu queria, tá bom? Continuo achando que está bem repetitivo e vou aqui comentar o que eu estou achando dessa temporada. Só que hoje eu vou trazer a make da Gottmik, que é uma drag belíssima. Belíssima! Mas ela tem uma estética toda arrojada, diferente, ousada. E o que é legal é que ele é o primeiro homem trans de RuPaul's Drag Race, né, depois de 13 anos. A maquiagem que eu vou fazer é esta daqui, que tem a cara toda branca. E eu vou usar um clown. Clown é essa maquiagem que é pastosa. E você vai espalhando ela no seu rosto inteiro. Esse clown que eu estou usando é da Katarina Hill, tá? O clown, como ele é a base de óleo, ele não seca. Esse daqui até que dá uma secada, sim, mas demora. Só que a gente vai selar ele também. Será que temos? Eu acho que já temos a caretona. E essa é uma make muito simples. Mentira, é uma make complicadinha. Mas ela é simples porque ela tem poucas cores. E agora eu já vou começar o degradê. Só que antes, gente, eu vou aplicar... Vou aplicar um pouquinho de talco pra selar a pele, gente. É muito normal usar talco. Talco de bebê, sabe? Ou então amido de milho, gente. Muita gente usa amido de milho pra selar. Super funciona. Temos aqui a base branca do rosto. Vamos começar a desenhar? Ela tem uma sobrancelha toda diferentona, que eu vou tentar imitar aqui. Primeiro eu vou fazer com o lápis. Ai, Deus, que medo. Ai, ou eu faço contorno primeiro. Acho que eu vou tentar fazer o contorno primeiro, gente. Contorno é feito com um cinza. Então vou pegar um pincel levemente sujo de preto. E vou começar a desenhar. Ela faz o nariz bem fininho. Vem daqui de cima. E depois ainda passa um branco iluminador aqui no meio. Aqui ela também esfuma bastante. Fazendo a lateral do rosto. Trazendo o contorninho. Eu acho que é isso. Temos aí um contorninho, gente. Vamos fazer o olho, então. Vou começar arriscando com o lápis rosa. E ela faz três voltinhas e pra cima. Vem bem daqui. Daí vai ter o preto logo embaixo desse e o verde. Vou começar colocando o rosa com o delineador líquido. Eu gosto da Gottmik porque ela sempre entrega uns looks com umas makes bem diferentes. Uma make que não... Ninguém lá entrega umas makes tão criativas quanto a dela. Pelo menos eu acho, sabe? Não sei se ela é a drag mais bonita da competição. Eu gostava muito daquela japonesa também. Camorra Hall, sabe? Eu achava ela belíssima. Ela tem um look com um dragão, assim, maravilhoso. Não sei se estou dando spoiler pra você também, tá? Se for spoiler, você... Arque com as consequências. E agora está tendo o RuPaul's Drag Race em outros países, né? Teve na Tailândia, eu acho. Tem no Reino Unido. Vocês já assistiram nesses outros países? Vocês acham que vale a pena? Muita gente no Twitter eu vejo falando que dos outros países parece que é bem mais legal a competição. E muita gente disse que eu sou parecida com uma das apresentadoras de algum desses outros países. Eu não lembro qual que é. Eu fiquei muito curioso por assistir por causa disso. Por pena, né? Da drag, que é parecida comigo. Dá dó, dá dó. Coitada. Ninguém merece ter a cara que eu tenho. Mentira, gente. Sou bonita também, vai. Quando eu me esforço, não chego a ser uma capa de revista. Mas é o que a véia entrega, né? Não, mas sério. Devo assistir dos outros países as temporadas? E quem será a apresentadora da temporada Brasil? Nossa, isso daí é uma coisa que gera muito, muita curiosidade. Curiosidade não, né? Assunto nessas páginas de RuPaul's Drag Race sempre tem uns tópicos assim. Eu acho, pensando na carreira da RuPaul. No quanto a RuPaul é antiga, né? Precursora, no quanto ela já fez muita coisa até ela chegar no reality dela. Eu acho que a única drag que tem essa carreira aqui no Brasil é a Nanny People, né? Que é uma das drags mais icônicas desse país. Uma grande comunicadora, inteligentíssima. Uma pessoa que me inspira bastante, sabe? Eu acho que seria bafo. E eu acho que a Michelle Visage do Brasil tinha que ser a Claudia Raio, gente. Porque eu acho que tem tudo a ver. Temos aqui, temos aqui. Vamos para o verde. O verde vai ser seguindo o mesmo processo, só que na parte de baixo. Eu acho que é isso. Na câmera aqui eu não sei nem se tá pegando o verde do jeito que eu acho que deveria pegar o verde. Já aviso que eu não tenho a peruca dela, tá bom? Não tenho o look igual dela, mas a make eu vou tentar entregar. O mais parecido possível. Temos o verdinho agora. Temos a cobrinha verdinha. Bonita. Tá? Deixar dar uma secadinha. Preciso dar uma esbranquiçada mais nesse olho, na parte de baixo. Então vou usar meu lápis jumbo da NYX. NYX é uma marca que não vende mais no Brasil. Como que eu vou ficar sem esse lápis jumbo NYX? Que não vende mais no Brasil. Ai, vou usar aqui também, ó. E aqui embaixo do olho também. Tem um puxadão aqui, que eu acho que é assim, gente, que ela faz. Ela vem aqui e sobe. Sobe, e zaga, e dele, e zaga, e dele. É um rosa com uma pontinha laranja. Só que eu não tenho como esfumar um rosa neon, assim, igual dela. Eu vou ter só esse rosa daqui. Ai, gente, que marca de maquiagem que tem um neon bapho pra eu usar. Bapho, não importa qual preço que seja. Eu vou comprar. Eu vou, só preciso de uma boa indicação, tá? Que não conheço uma marca neon boa o bastante. Vou tentar usar esse daqui. Um rosa opaco. Se eu passar em cima... Vou fazer o outro lado primeiro, pois eu invento. Tô pensando que talvez pra eu publicar foto no Instagram, eu até der uma tratada no Photoshop pra ficar mais neon essa parte de baixo. Ai, gente, mas eu morro de preguiça de ficar tratando foto. Eu sei que a gente, como blogueira, tem que ser a tratadora de foto e tal, mas, ai, minhas rugas... Não, às vezes eu tiro umas rugas, sim. Às vezes eu tiro... No geral, eu tenho medo das pessoas acharem que minha maquiagem é Photoshop, por mais que não seja uma grande coisa. Mas, sei lá, eu me orgulho da minha maquiagem. Mesmo que não seja a make mais incrível da internet brasileira. Só que eu vou postar essa foto, dessa make... Não quero ninguém me marcando no Instagram da Gottmilk, hein? Porque eu morro de vergonha. Da outra vez eu fiz a maquiagem da Trixie, as pessoas começaram a marcar a Trixie, eu falei, gente, não faz isso, não. Faz isso, não. Não tô fazendo isso pra ganhar biscoito das drag. Eu morro de vergonha. Elas maquiam melhor que eu. Faço isso pelo entretenimento do público. Agora que são elas. Agora é pegar o preto e vou fazer a parte de dentro do olho. Essa é uma parte bem preta. E daí, aqui, eu acho que ela chega aqui também. E vai subir pra lá. Vou usar primeiro o BT Velvet. Daí, depois eu venho limpando com um delineador pretinho mesmo. Essa hora de pintar tudo de preto, não tem erro, meninas. Dá uma secadinha. Vou pegar um delineador líquido da Gloxmi. E vamos aqui. Eu acho que é isso daqui. Daqui é o típico delineado que quando você tá fazendo, o seu dá errado, daí você vai aumentando ele um pouquinho. E vai aumentando um pouquinho mais. E aumenta só mais um pouquinho. Quando você vê... Tá desse tamanho. E aqui, ela junta. Juntou aqui. Agora, fazer o outro lado. Ver se vai ficar parecido. Igual não vai ficar, né? Mas tá vendo que tudo sai daqui do centro pra fora? Então, isso daqui, tudo afina o seu rostinho. Agora, a sobrancelha aqui. Isso daqui não é a sobrancelha, né? Isso daqui é o... Não sei, essa parte. No meio. Meu Deus, gente. Essa make daqui é muito mais difícil do que eu imaginei. Você precisa ter uma mão muito firme pra fazer. Muito. Gente, eu tô sofrendo pra fazer isso daqui. Vitor do céu, me ajuda. Mas o dela, se a gente parar pra reparar, esse lado tá mais reto do que esse também. É aquilo, né? A gente também... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Isso daqui é a arte. Quando tudo dá errado, gente, a gente usa a cartada de que é a arte. Tá bom? É a arte, então não tem julgamentos. Mas a gente tá aqui pra julgar, sim. Não ligo se você me julgar também. Ela desenha uns cílios. É como se fosse um cílio, gente. Não sei. Um triângulo aqui. É uma coisa meio Kiss? Aquela banda de rock? Será, gente? Não sei. E tem um pouquinho de laranja aqui na ponta, sim. Nossa, acabei de ver um grande erro que eu cometi. Nossa! Isso daqui devia estar bem mais pra cima, junto daqui. Ai, que lixo que ficou. Como é que eu não me atentei a isso? Eu deveria ter feito mais pra cima esse risco. Ai, me dá uma raiva quando eu vejo isso. Vamos fazer a bolinha que ela tem aqui. E a sobrancelha anos 30, que é grossinha aqui. E sobe. Teremos um bocão também. Para o bocão, vou usar de novo o BT Velvet da Bruna Tavouris. Um pincelzinho fininho. E vamos desenhar um bocão. Enquanto eu faço a boca, não dá pra ficar falando. Então, o Victor vai colocar mais uma das sessões de harpa do meu canal. Põe aí, Victor. Pode soltar enquanto eu faço a boca. Eu não posso mais ficar assim. Eu te espero. Gente, de repente você vai ficar. Agora é hora de passar um rimeuzinho e se arrepender. Porque, gente, essa make daqui não deu certo mesmo. Eu acho que a make da Trixie, eu consegui seguir muito mais os formatos e tal do que essa daqui. Eu acho que eu fracassei. Se bem que se eu levar entretenimento para a sua casa neste domingo, já é o que me importa. Lembrando que todo domingo é um vídeo de maquiagem. Em terças e quintas nós temos vídeos mais divertidos, às vezes com tema de reflexão. E quarta-feira é dia de live. Toda quarta-feira, às 8 da noite, das 8 às 10 da noite. Eu tô em live aqui, então se você não conseguir chegar às 8, tem até às 10. Pra você ver a live ao vivo, mandar mensagens pra eu ler, mandar superchat pra eu pagar minhas contas. Peço mesmo, não tenho vergonha. Agora dá pra eu passar mais 4 horas só ajeitando aqui. Lembrando que meu podcast também voltou, gente. O podcast voltou, o podcast para tudo. Não parou, viu? Voltou tudo o podcast. Toda sexta-feira, episódio novo. Sexta-feira agora já saiu um lendo mensagem de haters e umas coisas que eu fico... Ai, gente, no podcast eu falo tudo aquilo que eu quero, tá? Agora eu vou colar os cílios, colocar a peruca e volto pra mostrar o resultado pra vocês. E esse daqui é o meu look final, inspirado na Gottmik. Uma das drags com a make mais incrível dos últimos tempos em RuPaul's Drag Race. Uma das minhas favoritas nessa temporada também. Acho que a Gottmik, a Simone e a Kamara Hall são as minhas favoritas dessa temporada. São as que eu acho mais interessantes, bonitas e legais, assim. Sei lá. É isso que eu acho, gente. E vocês querem mais makes inspiradas em drags de RuPaul's Drag Race. Eu acho que na temporada anterior também teve alguma drag que muita gente me pediu pra eu reproduzir uma make dela. Só que como eu não assisti a temporada, eu não sei direito quem que é que vocês estão falando. Mas eu posso tentar trazer aqui também. Quem sabe mês que vem eu não traga outra drag de RuPaul. Numa versão Lorelay para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar meu canal a crescer. Eu preciso muito da sua ajuda, meu amor. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.